A voz do pastor. Paz e bênção a você que nos acompanha, nos acompanha pela rádio Canção Nova de Paulíndia, aqui da nossa arquitiocese, você que está em sintonia com a caminhada da igreja, nós estamos celebrando nesta semana, a semana da unidade, da unidade, oração pela unidade dos cristãos e nós também estamos nos preparando para a grande festa do Pentecostes da vinda descida do Espírito Santo, domingo próximo já. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Oremos, nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa, por Cristo na unidade do mesmo Espírito, amém. E ontem na solenidade da ascensão com esta festa nós iniciamos a semana de oração pela unidade dos cristãos, que tem como tema, permanecei no meu amor e dareis muitos frutos de João 15. Esta frase nos leva ao indicativo de permanecer no amor de Cristo para dar frutos abundantes, sim. A comunhão profunda com o Senhor Jesus é premissa necessária para frutificar e comunicar amor para toda a humanidade. A oração sacerdotal de Jesus no cenáculo com os apóstolos revela a fecundidade da prece. Que todos sejam um, mostrando que a comunhão garante credibilidade e fecundidade à missão. Nestes tempos difíceis para o diálogo ecumênico em que intolerância e fanatismo religioso e a teologia armada do domínio impõem o medo e o ódio em muitos lugares do Brasil e do mundo, a palavra do mestre divino nos convida uma vez mais para a união vital com ele, para produzir frutos e fazer triunfar o perdão, a reconciliação e a paz. Só o amor constrói, liberta e nos leva com Cristo a ascender e passar de situações inumanas a plenitude de uma vida de inteireza e comunhão total com Deus, com a humanidade e a criação. Que nós, especialmente nesta semana, que nos renovemos, que nos renovemos como o sonho do paraíso, de um novo céu e de uma nova terra, que inicia, claro, com a Páscoa de Cristo. Maria Santíssima caminha conosco, que a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo com você estejam e com sua família. Amém. A voz do pastor.